Como tirar mancha de perfume do carpete? Deixou cair perfume no carpete e não tem nem ideia de como limpar? Neste vídeo, trazemos algumas dicas que poderão ser úteis quando for lavar a mancha. Lembre-se sempre de testar os produtos em alguma parte escondida do carpete, para ter certeza que não estragará ele todo. Dicas para tirar mancha de perfume do carpete É importante tentar remover o mais rápido possível, toda mancha que você deixar mais tempo será pior para ser removida. Passe papel toalha em cima do local apertando para ele absorver o excesso de líquido. Uma das dicas é fazer uma mistura de 1 litro de água morna e 1 colher de sopa de vinagre com sabão ou detergente neutro. Aplique essa mistura em cima da mancha de perfume utilizando um pano limpo. Dê batidinhas no local com parte umedecida e depois com parte seca para ir removendo. Repita quantas vezes necessário, quando a mancha sumir passe pano apenas com água para remover o sabão, não encharque demais o carpete. Depois coloque papel toalha em cima para absorver o líquido e deixe secar. Água oxigenada Se a mancha não sumir com a solução anterior, umedeça o local com um pouco de água oxigenada 3%. Deixe agir por 1 hora. Depois dê batidinhas em cima com papel toalha ou pano limpo, para remover a mancha. Se necessário repita o processo de passar água oxigenada, deixar um tempo e tirar. Quando terminar passe apenas água com um pano para remover a água oxigenada. Coloque papel toalha em cima e algum peso em cima do papel. Depois deixe secar. Glicerina e detergente Caso a dica acima não adiante, misture uma parte de glicerina líquida, com uma parte de detergente e 8 partes de água. Se for pequena a mancha, utiliza uma colher de chá de glicerina, uma de detergente e 8 de água. Com um pano limpo passe essa mistura em cima da mancha de perfume no carpete. Deixe agir por alguns minutos, para penetrar bem nas fibras. Não esfregue. Pegue outro pano limpo e mole com água morna. Passe em cima do local apertando sem esfregar, para remover o perfume e a mistura. Deixe secar naturalmente, não tem como ver se a mancha de perfume saiu enquanto o local não secar. Depois de secar, se a mancha não saiu, passe shampoo para carpete e utilize de acordo com o rótulo da embalagem.